Olá pessoal, vocês estão no 100% Você canal. Sejam bem-vindos. E hoje eu vou fazer uma receita de berinjela recheada. Muito recheada, maravilhosa. Quer aprender? Vem comigo. Sejam bem-vindos. Olha, aqui eu tenho duas berinjelas. Eu vou fazer ela recheada 500 gramas de cogumelo Meio tomate Cheiro verde, coentro e cebolinha Mussarela Que eu tenho 300 gramas de mussarela Bacon Que eu tenho 500 gramas de bacon Pimenta do reino Sal Pimenta calabresa Um temperinho pronto Aqui vem orégano e pimentinha Azeite Aqui eu tenho uma cebola pequena A folha do alho poró Dois dentes de alho amassado Com um pouquinho de sal Mussarela Tá vendo? Três fatias de mussarela Uma bobinha verde E isso vai ser o recheio Da berinjela Ok? Olha Vou pegar a berinjela Vou partir aqui no meio assim Olha que beleza Isso aqui é pra facilitar a nó de tirar E eu vou colocar na água quente Vai ficar ali durante uns 15 minutos 20 minutos Aí eu mostro pra vocês E eu vou colocar a panela no fogo Já vai esquentando pra fritar o bem Olha que maravilha Amo 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 legumes Na verdade é onde comer Vou colocar o azeite aqui Vou colocar o azeite aqui Cortar isso aqui Cortar isso aqui Cortar isso aqui Melhor um pouco Porque a parte dá muito grande Não muito pequena Pra não sumir também Dá mais um corte aqui Porque aí ela não fica tão grande Tá cortada Aqui agora eu vou cortar um churum Ok? Sua colherzinha aqui Eu vou colocar um prato Pra facilitar a vida do pau brasileiro Olha aqui ó Só tirar isso aqui Tá? E pode cortar Vou cortar aqui dentro mesmo Olha Já dourou o beijo Então quando já dourou o beijo Eu já vou colocar a abobrinha aqui Ó Porque ela vai dando uma amolecidinha Já vou colocar O alho Tá vendo? Porque ele tem um pouquinho sal E aqui agora vai dando gosto, né? Vou pôr só um pouco da cebola agora Depois um pouco Põe mais O alho Posso colocar tudo A cebola eu deixo um pouco depois Olha o cheiro mais bom Vou deixar mais um pouco aqui Enquanto isso Eu vou arrumar aqui Olha Olha A água da tampa eu já deixo cair dentro dela Que já vai ajudando a cozinhar A abóbora Tá? É Bom Aqui eu tô acabando Terminando de cortar ele Mais tanto aqui Mas nossa Uma hora que eu colocar ali vai sumir Muxa 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 só Agorinha vai ver que ele some Simplesmente some Deixa aqui um pouquinho Com o calor Ele vai diminuir bastante Fica bem mais fácil de misturar Olha a berinjela Tá vendo que ela ficou bem mole Olha ó Eu deixei ela limpa por 10 minutos Não mais Tá? Olha Eu vou tirar o miolo dela Tá? Vou tirar um pouco de água Tá vendo ó Beleza Sai fácil Tem que ter cuidado Pra não furar Tá? Pronto Não precisa nem tirar tudo Porque esse miolo aqui é a própria Vou colocar aqui Porque é aqui que eu vou colocar mesmo Então Olha eu já vou colocar ela Tá? Já vou colocar um pouco de sal Porque o sal que eu coloquei no alho Foi um pouco Não vou colocar muito Porque o bacon tem sal Já Não tem medo do rei Um pouquinho Eu não uso muito a comer do rei não Esse tempero aqui Esse tempero aqui Ele é a parte de cá Tá vendo? Ele é Orégano Ele tem um monte de coisa nele Tempero pronto já Com a pizza Esse aqui não é com a pizza não Mas é a mesma coisa do outro Mas é a mesma coisa do outro Um pouco de pimento Calabresa Não tem Se tiver de cheiro Mas é de cheiro Mas quando bateu não tem Tá bom? Olha eu vou colocar o tomate Que já vai Ajudando a soltar um pouco de água Pra cozinhar as outras coisas Tá vendo? Coloquei só aquele azeite O bacon Solta um pouquinho Não solta muito Porque já é defumado E agora vou deixar aqui murchar Olha Vamos ver né Muito bom Muito bom Muito bom Nossa Que delícia Cebola O restante Vou colocar a cebolinha verde Que já está pronto Praticamente Vou deixar só um pouquinho Aqui pra decorar Só um terno Porque já está pronto Agora eu vou rechear Só um ouro Ó Vou tirar um pouco Do excesso de líquido Porque tem muito líquido Vou colocar um pouco assim Um pouquinho A mão mesmo Ó Vou abrir ela Pra caber mais Agora eu vou colocar mais recheio Ó Gente Você não tem noção Do que isso aqui é bom Ó Amo Vou pegar outra ali E vou colocar essa ali Olha E aqui elas Será que isso aqui é ruim ou bom? Conta Me conta Você tem como ser ruim? Ó Eu vou colocar Isso aqui Agora ser o seguinte Vou cortar aqui Porque ela é muito grande Essa fatia Deixa eu mostrar ela Que é doida Aqui Aqui E agora Ela vai pro forno E agora Ela vai colocar No forno Tá? Pra ela derreter Essa mussarela toda E ficar muito bom Só esperar Olha pessoal Tá pronto Hum Pensa no que tá cheiroso Isso aqui Tá entendendo? Olha Eu deixei no forno Por 15 minutos Só pra derreter mesmo Porque já tava tudo pronto A berinjela Eu deixei cozinhando Na água Aquela hora Eu deixei ela por 10 minutos Tá? Na hora que vocês olharem Vocês vão ver Que tá cozido Tá na hora de tirar Ok Então Vamos tirar Vamos tirar Nossa Isso aqui Eu vou te contar um negócio Coisa de louco O sol também tá água Assim mesmo Ó Beleza Olha Eu tô quando sou doida Põe isso na boca Agora né Eu tô quando sou doida Ó Beleza Aí tá salivando Aqui Gente Olha a berinjela Tá 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 Tchau Tchau Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A boa brininha. Nossa, uma boa. Muito bom. Hum. Muito delícia. Tá entendendo o que isso aqui tá? Isso aqui tá muito bom. O bacon. O bacon. Tudo com o seu sabor separado. Do bacon. Do mochurum. Da abobrinha. Tá? Que o mochurum é o cogumelo. Ok? Aí, gente. Mais uma receitinha pra vocês. Se inscreva no meu canal, curte, compartilhe. Dê um joinha pra ajudar na divulgação, ok? Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.